E como fala aqui os confrases, a gente continua trocando bastante ideia aí, essa observação passiva não reativa, ela escancarou o falso de tudo, ela mostra que desde o momento que você já está pensando em sair do oco, o oco está indo com você para onde você for, o que você for fazer, que foi sempre o oco, que eu tenho colocado nos áudios aí, pega a criança aí, eu fico olhando, ela é o oco total radiante, meu irmão, e aí os adultos como também está o oco, vai tacando coisa nela, entendeu? E aí que a gente vai aprendendo a pegar as coisas de fora para sair do oco, então a criança começa a dar sinal do oco, já mete o celular, mete lápis de cor, mete papel para desenhar, liga a televisão, põe música, começa a girar ela, entendeu? E aí, e aí a gente vai trocando de, né, carrinho de ferro, boneca, bola de futebol, revistinha pornográfica, aí vai, né cara, a sociedade vai pôr um monte de coisa para nós aí, e outra lança que eu ganhei, hein, a criança não sabe o que é felicidade, a criança sabe o que é euforia produzida por algum comportamento externo ou material externo, então ela está lá, o oco, aí eu vou lá como vou, pego ela pelas mãos e começo a girar ela assim, porra cara, ela fica toda eufórica, e aí a gente acha que ela está feliz, ela não está feliz, ela está eufórica, porque algo de fora tirou ela do oco, que vai ser eufórico, o oco está até na palavra, né cara? Esse processo aqui da observação passiva não reativa, ela vai olhando tudo e chega num ponto que você entende a metáfora do cristianismo lá, tudo está consumado, a frase final, as frases finais lá do Cristo lá, tudo está consumado, porque meu, você olha assim, todas as opções ilusórias de sair do oco é percebida como falso, então consome toda a possibilidade, há um morrer total, né? Há uma coisa que você, meu, tem jeito, vai ter que morrer nesse oco aí, é o que eu vejo, pra mim é científico isso, tem que ocorrer agora, meu, a morte do, no próprio oco, porque depois que chegou até aqui, qual sonho, qual ilusão você vai correr atrás? Mas, cidade é cidade em todo mundo, certo? Oceano é oceano em qualquer canto do mundo, comida é comida em qualquer canto do mundo, roupa é roupa em qualquer canto do mundo, sexo é sexo em qualquer canto do mundo, vai correr pra onde? Vai ler o que agora? Vai aonde? Vai ouvir o que, né? O máximo que pode acontecer é você ouvir alguma coisa que fala, tá certo, isso aí eu já sei, o cara só tá confirmando o que eu já tô vendo aqui, tudo que você olha hoje aí, o máximo poder que tem é de confirmar o falso que você tá vendo, só, transcendência não tem nada. E quem chega nesse ponto avançado da observação passiva não reativa, todo esse oco aí, que é sentido e não é negado, ele já não tem mais aquela identificação depressiva, que muitos, que talvez ainda não desenvolveram essa observação, essa qualidade de observação, eles possam ter a ideia de que esse oco é depressão, é fácil, eu vejo assim os familiares, eles veem você assim quieto na sua, não mais eufórico como antes, e eles acham que você tá em depressão, cara, eu nunca tive tão lúcido, tão esclarecido, tão ciente do falso como tô agora, nunca tive tão senhor de mim, nunca tive tanta autonomia psicológica como tô tendo agora, entendeu? Então, nada disso é negado, e não tem mais aquela acidez, aquele ranço, não tem mais nada disso, você fica com o que é mesmo, você vai vendo que a maioria das produções, no que diz respeito ao entretenimento, a questão psicológica do ser humano que é produzido pela sociedade, é tudo falso, cara, é tudo ilusório, tudo isso que tá prometendo por felicidade, por liberdade, por bem-estar, é ilusório, termina sempre em frustração, em tédio, em mesmice, isso é visto com muita clareza, não tem ranço de depressão ou de amargor, não, é o que é, tem que ver se aparece alguma coisa aí diferente dentro de si mesmo, algo que não pode ser causado nem com a própria estrutura aqui do freguês. Então é um... Saudações aos que têm coragem de ficar aqui com o oco, sem qualquer viagem. E aí E aí E aí